Mané aí! Já, Mané! Boa partida? Boa partida? Boa partida? A próxima é! Tá essa aí, tá essa aí! Eu vou levar pra cá, vamos lá! Mané aí! Mané e quem aí? Mané e quem aí? Mané e quem aí? Deodete! João Neto, João Neto! Qual? Deodete! Mané ou Deodete? Deodete! Deodete! Agora quem vai é Deodete! Ué... Se você tá vendo aí! É! É! Uh! Uh! Música É o Mané, vai jogar, você tá matando bem Errou Mané, o Mané também defende Defendeu O canal Sinuque do Recanto Direto em todo o Brasil Vida toda do Coelho Ainda bem que pulou Mané É o Deudete Vamos ver, vamos ver O Deuzé Foi bem jogada Mas é pro Deuzé Vê se o Mané mata agora O Mané quer defender O Deuzé O canal Sinuque do Recanto Direto no Toca do Coelho O Deuzé O Deuzé O Deuzé Que perdeu a partida do Deuzé O canal Sinuque do Recanto Direto a Toca do Coelho O Mané É a Toca do Coelho Do hoc O Um Então Seu É O Deuzé